Será a partir daí, indo para o estúdio, que se abriu em si este desejo de produzir, de ter o seu próprio estúdio? Eu sei que, em conversas que já tivemos, fora do ar, como se diz na gíria, na rádio, o primeiro computador que o Anani tinha foi daqueles computadores primitivos que, tecnicamente, nem eu sei elaborar, mas começou assim. Foi exatamente isto. Eu comecei a trabalhar com... Aliás, antes de eu falar um pouquinho sobre isso, nós temos um amigo, que foi nosso amigo, e eu sei que foi seu também, Aveline, porque eu estive muitas vezes na sua casa com esse amigo, que eu acho que ele é que realmente indicou-me e que me deu o sabor da vida profissional da música, que foi o Moreno do Rego. Este grande amigo, dei-me a oportunidade, eu era jovem, 16 anos, ou à volta de 16 anos, dei-me a oportunidade de ir tocar com ele. Para mim, naquela altura, foi uma grande coisa, porque ele era um músico conceituado, um músico reconhecido. Era uma porta que se abria. Exatamente. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele. Um homem que eu, até hoje, considero um grande músico e, à parte disso, um grande homem. Um homem de paz, um homem que mencionou muita coisa dentro da música e não só. Eu comecei a gravar com o Mariano, até com um amigo que eu estou a trabalhar agora, e nós estamos a falar isso o outro dia, que ele disse, Hernani, nós começamos juntos e vamos terminar juntos, que é o Manuel Muscatel na guitarra portuguesa. Ele agora toca a guitarra portuguesa, naquela altura era viola. E eu tocava baixo. E é um bom guitarra. É, é um bom guitarra. Excelente colega. E, então, eu comecei a trabalhar com o Mariano. E comecei a gravar com o Mariano. A gente ia para Cambridge, para o estúdio do nosso amigo Pedro Legre, que era o único estúdio português naquela altura. E daí começou, então, este bichinho por querer construir e ficar marcado aquilo tudo que a gente tinha feito, que é o estúdio, é o que o estúdio faz. A gente constrói qualquer coisa e aquilo fica para o resto da vida. E, pronto, daí conheci o Tony Silva, do TNT Productions, que trabalha na nossa comunidade, e ele estava a abrir um estúdio... Na College de Abercourt. Aliás, sim. Ah, entre a Abercourt e a Ossington. Foi na Dandas. Eu creio que sim, na Dandas. Na Dandas, na Dandas e Ossington. E, então, nós começamos... Frente à Calderia Paldense. Exatamente. Exatamente. Eu estive lá no estúdio. Exatamente. E, então, começámos a trabalhar juntos. Eu comecei a tomar gosto pela parte da engenharia, de som. Mas, agora, o Tony já era, portanto, um homem do som. Já era um engenheiro do som. O Tony era... Era um self-taught? O Tony era, basicamente, ele era DJ. E era muito bom. Ele ia para o Montreal, para as discotecas, naquela altura, para tocar e sabia muito bem do que estava a fazer. E ele também começou-se a dedicar à engenharia. Eu fui para lá. Ele até convidou-me para montar uma secção de produção. Que era um estúdio enorme. Um estúdio muito bom. Muito bom. E eu coloquei a minha área de produção, com o computador. Naquela altura era tudo gravado em fita. Não havia computadores digitais para gravar. E foi aí que eu comecei a trabalhar em estúdio diariamente. E a aprender por si próprio. E a aprender engenharia, da parte da engenharia, porque eu não tenho escola de engenharia. Mas o bom engenheiro de som, ou técnico de som, é aquele que tem bons ouvidos. Porque saber e equalizar depende daquilo que a gente ouve. E foi aí. Eu aí comecei a ensinar aos meus ouvidos o que é que eu devia de ouvir, e o que é que não devia de ouvir, e o que é que tinha que fazer para adquirir aquilo que eu queria ouvir. E foi daí que começou a parte... Mas essa sua inserção na técnica de som teve que ir melhorando à medida que a tecnologia foi aumentando também. Exatamente. E também uma coisa, eu tive a oportunidade de trabalhar com duas companhias canadianas nessa altura, que era o Boulevard Records e Power Records, com um colega meu, que eu já não vejo há uns anos, mas foi um grande amigo meu na altura também, Alan Coelho. E nós tínhamos uma companhia que era o Rabbit Fox Productions, e a gente fazia música discoteca que tocava nos clubes e tal. Para fazer essa música, e isso foi um pouquinho antes de eu entrar num estúdio do Tony, a gente ia para outros estúdios, Phase One, Metalworks, grandes estúdios, com grandes técnicos de som, pessoas com muita experiência. E eu ia lá para gravar, e gravava a minha parte, e ficava lá até o fim do dia, só para estar à volta deles e ver e ouvir e aprender. Era um interesse. Eu naquela altura nem sabia que estava a aprender, mas eu queria estar lá. Eu sabia. E foi que eu aprendi muito também, a ida para o México, o convite para eu ir trabalhar para o México. Quanto tempo é que esteve no México? Um período de quatro anos. E poderia ter continuado se quisesse. Eu podia estar lá o resto da minha vida. Eu tinha um contrato, enquanto a companhia existisse, eu tinha um contrato com eles. E o México é um país diferente. É um país que a gente tem que se habituar a viver no México. Naquela altura era, e ainda parece que é a cidade mais populosa do mundo, tinha 25 milhões de habitantes naquele tempo, no Distrito Federal do México, que criava um tipo de movimento que eu não estava habituado. Eu estava habituado a Tronto, que naquela altura tinha 2 milhões, 2 milhões e meio. E ir para uma cidade de 2 milhões, para uma cidade de 25 milhões. Um ambiente com 2 milhões e tal, era solitário comparando com o México. Era uma cidade pequena, da vila. E eu gostei muito, estive lá, trabalhei com grandes artistas, trabalhei com mariachis, trabalhei com grandes vozes mexicanas, tanto jovens, como também de pessoas de experiência. Os técnicos, os engenheiros de som. A gente tinha um estúdio, a companhia era uma companhia muito grande, e tinha 4 estúdios deles próprios, com diferentes produtores, e eu tinha um estúdio. E tinha um engenheiro de som, e assistentes, e essa coisa toda. É uma escola completa. Foi uma escola muito boa. E foi a partir daí, porque eu sei, depois vamos falar neste estúdio, o que é que se tem passado por aqui, mas o seu primeiro estúdio, de acordo com o tia António Mar, porque ele há dias falando daquele CD que ele tem, que foi gravado primeiramente numa cassete, disse-me ele que foi gravado no seu apartamento. Portanto, um estúdio improvisado no seu apartamento. Exatamente. Isso foi logo depois de vir do México. Eu voltei do México, encontrei então... Nessa altura, era o Hernani funcionário do Consulado-Geral Português de Tronto. Foi depois disso. Eu, quando vim do México, eu tinha que me afirmar outra vez aqui na área da música, porque as coisas tinham mudado, os presidentes das editoras com quem eu trabalhava com ela, já eram outros, já não conhecia, e eu tive que... E eu fiquei preocupado com isso e disse-me não. Eu... Ah, conheci a Edna, nós casamos, eu agora tinha a responsabilidade também de um casamento. Claro. E eu disse-me, eu agora tenho que fazer o seguinte, eu tenho que afirmar a minha carreira, mas enquanto eu não afirmar a carreira aqui, eu tenho que encontrar um emprego, seja de onde for, seja... Ou por bom na mesa todos os dias. Ou por qualquer coisa, não havia problema, eu podia fazer tudo. Acontece que nessa altura, abriam a posição no Consulado e a minha mãe até é que disse, olha filho, vai lá ao Consulado e experimenta e tal. E disse, oh mãe, eu não estudei em Portugal, o meu português não é nada comparado com essas pessoas que estão aí que têm um bom português. Como é que eu vou competir com essas pessoas? Vai lá, porque a pior coisa que pode acontecer é de não ser aceita e pronto. E eu fui. Fui para lá, fiz entrevista, fiz um examezinho, não sei o quê, não sei o que mais, e para a minha surpresa, eles escolheram-me para ficar nessa posição. Estive no Consulado sete anos, trabalhei com quatro cónsulos, começou com o Tanjur Correia e acabou com o Dr. Perestrelo. Eu adorei o tempo que estive lá, e ainda tenho grandes amigos lá no Consulado, pessoas que passavam os meus dias, às vezes a brincar e a rir e tal, e a trabalhar com um duro, porque naquela altura era muito duro. agora eles estão mais automatizados, é mais controlado. Naquela altura não. Tudo manual. Tudo manual. Tudo arquivado e tudo colocado em papel. Está bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste.